A nossa equipe de reportagem recebeu denúncias e veio até a Avenida Coronel Teixeira, uma das vias mais movimentadas da zona oeste de Manaus. Mas dessa vez, não é para falar sobre o trânsito, não. É para falar sobre a ligação de água, que inclusive sofreu um rompimento neste trecho da avenida que fica próximo a uma área militar, meus amigos. É água jorrando para tudo quanto é lado, inclusive muita lama. A pista está molhada, está escorregadia e olha aí, quase, quase, rapaz. E acaba potencializando acidentes, porque os motoristas vêm em alta velocidade em direção ao centro da cidade, tentam desviar e aí a situação fica muito arriscada aqui na Ponta Negra. A nossa equipe conversou com um funcionário da concessionária Águas de Manaus, que está aqui no local. Ele disse que está chegando uma outra equipe para dar suporte e aí vão iniciar os trabalhos de reparo aqui nessa tubulação que se rompeu. Mas parte da população, parte dos consumidores aqui dessa região devem ser afetados. Você que está em casa, você que mora na Ponta Negra, está faltando água na sua torneira, você não sabe o motivo? O motivo está aqui, olha só. Vazamento de água, uma tubulação que se rompeu, está deixando a pista molhada, escorregadia e até mesmo colocando a vida de pedestres e condutores em risco.